Estamos ao vivo aqui pela Web TV Sangue Bom Isso aqui é a mais nova dentre as muitas vergonhas da nossa capital em Belém do Pará Nós estamos no quilômetro primeiro Aqui da BR de 316 Olha aqui, mostra aí, tô de bota E aqui, isso aqui tem virado um verdadeiro transtorno para o povo de Belém do Pará Em especial para todos aqueles que descem para entrar na capital Eu quero mostrar um detalhe Vou pisar aqui na água, Jesus me ajuda que não tenha buraco aqui para não cair nenhum bueiro desses aqui Mas o que mais me deixa intrigado Eu estava vendo algumas matérias e algumas reportagens De outros canais, canais tradicionais É que há uma indecisão E aí o prefeito Zenaldo Coutinho diz que a responsabilidade não é dele O prefeito Pioneiro também diz que não é dele Parece que Fica Nessa inquietação O povo O povo, na verdade, acaba sendo prejudicado Observem Vem comigo Observem comigo De que são Mais de 12 horas No entanto No entanto Eles fizeram essa engenhoca aqui Olha aqui, olha O nome disso se chama gambiarra Isso aqui é gambiarra Não tem outro Eu não tenho outro Outra maneira de tratar Então olha a gambiarra A gambiarra feita Para solucionar um problema Olha aqui, olha Pega-se uns Uns tubos, olha Emenda-se uns tubos Isso aqui são os engenheiros da prefeitura Isso aqui são os engenheiros da prefeitura E aí Não tem problema Pode molhar que nós estamos ao vivo Então resolveram fazer essa gambiarra Aqui não tem jeito Olha lá o que acontece com a gambiarra A ideia deles A ideia deles É que isso aqui desse certo Mas daqui a pouco vai chover Mostra ali dentro Mostra ali dentro Aqui é uma casa de show Eu imagino o proprietário como deve se encontrar Vambora ao vivo sangue bom Olha aqui Olha aqui ó O sol está escaldante Mas aqui na BR-316 A vergonha continua Eu não tenho nenhuma dificuldade De socializar A todos e todas Porque isso Precisa De gestão Precisa de vontade política Precisa de empenho Olha aí a turma Olha a turma aí Como é que passa Por quê? Porque meu amigo Isso aqui Eu não sou engenheiro Muito menos prefeito Mas se vocês estão com problema aí Prefeito pioneiro E prefeito Zernaldo Coutinho Eu quero lembrar vocês Que vocês são do mesmo partido Então vocês acham que por governarem o Pará Por 12, 15 anos Vocês acham que não tem mais compromisso Mas eu tenho visto Que Um joga para a costa do outro Olha aí Olha aí Olha o pessoal Buzinando E isso porque Deu Uma pequena Esvaziada Está aqui o trator Vamos embora mais ali Para mostrar Totalmente alagado Os ônibus Descendo para Belém O sangue bom Pode Pode molhar Não tem problema E a gente continua aqui ao vivo Eu vim preparado Estou todo molhado Mas Enquanto cidadão Eu não posso Eu não posso me eximir Dessa situação Reitero Vergonha Vergonha E vergonha Não tem outro Adjetivo Para dizer Imagina aqui o hotel Imagina o pessoal aqui Que são motorista Motorista de táxi A outra turma lá atrás Imagina essa turma daqui a pouco Porque não tem como A gente pode até Querer que não chova Querer que não chova Mas Provavelmente 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 Isso aqui Vai continuar Alagado Por causa de que Cidadão Inácio Porque querido Uma hora dessa Era para estar A equipe da prefeitura Secretaria de urbanismo As outras secretarias Que são Tem A possibilidade O conhecimento De como é que funciona Porra Já está dando Uma limpeza geral Em todos esses bueiros Se me disserem Se me convencerem Que isso aqui É um problema Mais grave Eu posso até Recuar Mas eu quero compartilhar Do mesmo raciocínio Que outros tantos cidadãos Têm compartilhado De que Isso aqui É A mais Pura Ausência Do poder Público E o mais incrível O mais incrível É que Esse poder público Tanto da capital Aqui Do Pará Belém do Pará Mostra aí como é que o pessoal Entra aí Olha aí Isso porque Nós estamos no sol Vambora aqui Tá ruim né Eles não querem resolver Não é isso Verdade Obrigado mano Então olha aí Pessoal entrando Com muita dificuldade E aí Voltando aqui O raciocínio A briga É uma briga Sabe aquela briga Aquela coisa Pequena Ah Eu sou prefeito De Belém A responsabilidade Não é minha Ah Eu sou prefeito De Ananindeua Eu sou pioneiro A responsabilidade Não é minha E nós Enquanto cidadãos Ficamos reféns Dessa Pouca vergonha Que está acontecendo Aqui Na capital paraense Então Mais uma vez O sangue bom Pela web tv sangue bom Não foge Mostra a cara Vai E denuncia Porque Não dá querido Enquanto cidadão Enquanto Um cidadão que gosta Dessa cidade Um cidadão que é apaixonado Assim como todos Outros tantos Que estão vendo Vão ver Nós precisamos dizer Um grande basta Precisamos É Rapaz disse Para não deixar Nenhum bicho me morder Mas eu estou todo equipado Aqui Mano da minha alma Então Nós precisamos É Dizer um grande basta Para esse tipo de coisa Ainda essa semana Um grupo de taxistas E outros Cidadãos Resolveram Interditar A BR-316 Interditaram Por qual razão? Por essa razão Por enquanto Querido Daqui para ali Você ainda consegue andar Mas se der Vambora Ao vivo Mas se der Uma chuva De 10 minutos O negócio Fica complicado Está ali a bomba O nome disso Para mim se chama Gambiarra Vou repetir Gambiarra Eu pensei Que isso aí Ainda era da época Das palafitas Em que os homens E aqui Eu não quero subestimar Ainda tinha um pouco Estudo Pouco conhecimento Porra Mas quantos engenheiros Não devem ter Por aqui Aqui tem um Um trator Parado aqui Rapaz Olha Devia estar trabalhando Os homens deviam estar trabalhando Aproveitando Sabe por que? Porque Semana Santa Amanhã É sexta-feira santa E dia Dia do índio Né? Meu amigo Quando chegar domingo Imagina Se tiver Domingo Uma chuva Dessas grandiosas Porra Pensa numa dificuldade Que vai ser Poder entrar em Belém Mas ainda tem um outro Fator Muito preocupante Que é Aqueles que visitam A nossa cidade Olha o jacaré Meu irmão A turma está dizendo Olha o jacaré Para mim O sangue bom Até se arrepiou Porque Negócio de jacaré Já Entendeu Mas eu meti uma bota Meti o negócio De uma câmera De Uma câmera De De carro Aqui pelas minhas pernas E Nós estamos aqui Então Prefeito De Belém Zenaldo Coutinho Prefeito De Ananindeua Pioneiro Assim Assim não dá Para vocês Se é que Uma hora dessa Vocês já não estão Em Saguinas Já não estão aí Pelas praias Mundo afora Será que vocês Não dá assim Para vocês dois Sentarem E baterem um papo Assim olhando nos olhos E dizerem assim Vamos tomar uma decisão Para Resolver A gente A gente quer que resolva A gente não quer isso aqui Sem de bom Comigo Isso aqui Não vai resolver Nada Isso aqui Vai resolver Só De forma Muito rápida É Queridos Pelo amor de Deus Eu adoro Quando eu vejo Isso aqui Isso aqui É uma gambiarra Das maiores Olha lá Isso aqui É uma treliça Olha aqui É fio emendado Olha aqui Fio emendado Eles foram fazendo Foram amarrando Com treliça Os paus Olha aí Bora mostrando Isso aí Vem comigo Que tu não cai Eu vou de ré Se eu cair Num buraco Tu me tira do buraco Então Vambora Isso aqui Já tá pela WebTV Sangue bom Já tá pelo meu perfil Inácio Leite Já tá pela página Fala Sangue bom Já tá também Pela Fala Santa Bárbara E tá pelo Youtube WebTV Sangue bom Então vambora Pra gente finalizar Mostrar ali A gambiarra Tá aqui Enquanto não tá chovendo Enquanto não tá chovendo Nós estamos de bota Mostra aí as nossas botas Mostra aí meu câmera A tua bota também Porque pra encarar aqui Só de bota Então mais uma vez Vambora Mais uma vez Vergonha 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 Eu não admito Mas se bem que Desse Zenaldo Mano A gente pode esperar Qualquer coisa Menos trabalho Como assim Esse irmão Tu pode esperar A preguiça Constante A falta de compromisso Constante O desleixo Constante Mas Alguma ação Alguma Forma Voluntariosa Dele Querer bem Da nossa cidade E aí eu me questiono Junto com você Por que quis Ser Prefeito De Belém Pra isso Querido Pra fazer vergonha Pra si também Porque não deixa de ser Prefeito Então vergonha O povo do Pará E todos aqueles Que estão entrando Na capital Estão vivenciando Neste exato momento Nós encerramos por aqui Pra dizer Que a nossa missão Enquanto cidadão Está cumprida Em denunciar Em dizer um grande não Pra prefeitura De Belém E se é da prefeitura Se é da prefeitura De Ananideua Ei pessoal Bora se mancar Porra É pioneiro Qual é de vocês Tu e o Zenaldo Que são do PSDB Bora se mancar Eu vou deixar por enquanto O governo do estado De fora Porque Isso aqui é gestão municipal Embora nós estejamos Numa BR Mas eu acredito Que se o É o barbalho Se invocar Que ele é um homem De sacada rápida Eu acho que o Helder Ele está só observando Aí quando ele vê as crianças Dizendo não Pra cidade Ele chega com a bota dele Pega a equipe dele Rapaz Se não Dois dias Ou três dias Isso aqui não estiver resolvido Aí os caras vão se mancar Aí vão dizer Porra Bastou só um pra resolver Então Governador Eu sei que o senhor Está atento Bora guardar Hoje É quinta-feira Esse final de semana Mas eu já lhe peço Se até quarta-feira Não der uma solução Venha aqui pessoalmente Faça aquelas suas lives Que o senhor Faz E assume essa responsabilidade E ganhe Muito mais crédito Com o seu povo Com a sua gente Diga Que esse governo É um governo presente Não um governo ausente Como o deles é Um forte abraço É sangue bom É gás total Ao vivo Aqui Da BR-316 Todo molhado É sangue bom É Tchau, tchau. Tchau. Tchau.